Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo é um vídeo um pouco diferente, falando um pouco sobre o meu dia-a-dia de estudos e tudo mais. Como que é o dia-a-dia de alguém que estuda alguém com teia, caso Asperger, que é filha do campo e outras coisas? Como que é o dia-a-dia? Como que faz para desenvolver o conhecimento? Está sempre focado entre outras dicas, né? A primeira coisa que eu vou dizer é que é meio difícil, né? Deixa eu só me arrumar aqui, porque o fundo verde está me atrapalhando aqui. Mas enfim, não é muito fácil, não é algo que eu vou dizer para vocês que é de se trabalhar. Tem muitos fatores, né? Além desses problemas com a ansiedade, mas coisas assim que eu não quero entrar em questão. Mas esse vídeo vem dar dicas para você estudar e tentar se desenvolver. E a primeira dica que eu vou dar é... para quem deseja se desenvolver na área de segurança e na área de T em geral, né? definir o que que é para a carreira. Quando você define o que você quer para a carreira, a sua carreira de segurança de TI, fica muito mais fácil você conversar com os objetivos. Quando você não tem, não sabe o que você quer em TI, fica muito mais difícil. Porém, não é impossível. O que você precisa fazer é se encontrar. algo que muita gente, assim, eu posso estar tudo no assunto dedicado, mas não adianta falar eu quero trabalhar com TI e ficar sentado esperando os resultados vindo. Ou que caia no céu alguma coisa e falar, essa vai ser sua profissão. você precisa correr atrás, você precisa cuidar o mercado, você precisa estar lá no LinkedIn, vendo o que o pessoal vem fazendo networking, vendo canais no YouTube, vendo as vagas de emprego, vendo o noticiário, porque sempre vai falar de vagas que estão ali abertas e tudo mais. e não perder a oportunidade de estudar. Muitas vezes, se você surge uma oportunidade de você fazer um curso e você fazer alguma coisa, você acaba não querendo fazer porque fica com medo. E é fato, você tem absolutamente medos e traumas e diagnosticados. Então, estou fazendo esse vídeo porque é uma forma de trazer uma visão de alguém que tem vários fatores psicológicos, né? que não, que poderiam e que prejudicam, né? Mas tento controlar da melhor forma possível. Para trazer essa motivação para vocês, né? Então, a primeira coisa é vocês definirem o que vocês desejam para carreira, né? E se vocês virem aqui, por exemplo, no Google, escreverem, né? Gartner, IT, Jobs. Você coloca aqui, Jobs Gardening, né? Empregos. Deixa eu ver se eu vou procurar empregos aqui. Se você ver todos os empregos aqui. E aí você tem aqui. E aí você tem equipado de margem, equipado de margem, etc. Aí você pode colocar tecnologia. E o próprio emprego, tecnologia. E aí você percebe que tem muita vaga de, poxa, de testes de Java, dinheiro de testes de Java, JavaScript, né? Tem muito que há especialistas em sistemas, desenvolvedores, gerente de engenharia, suporte técnico, automação, chefe de engenharia de teste. E você vai passando. E isso aqui é em outros estados, né? Em outros países, né? Falando em outros países, você tem o SIC. SIC... Desculpa, o SIC não. Você vê que é uma outra coisa que eu tava fazendo. É Cyber Security Jobs Map. Que é o CyberSeek. Ele mostra o map de quantas vagas abertas só nos Estados Unidos possui. Então, aqui, em total de abertura de trabalho de segurança cybernética, tem 464 mil, né? Então, tem muito mercado pra poucos funcionários capacitados, né? E aí, você pode falar, mas é o mercado internacional, né? É o mercado brasileiro, né? Você pode colocar as profissões mais bem pagas no Brasil, né? Sempre tem ali notícias mais recentes. Você clica aqui em notícias e você sempre vai ter notícias mais recentes, né? Profissões, por exemplo, pra quem deseja investir no mercado digital, né? No setor de tecnologia. E aí, você vai analisando, né? Analista do sistema, né? Suporte, design, desenvolvedor de MIT, TI, técnica informática, né? Blá, 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 né? Algumas notícias são menos ou menos atualizadas, mas que tem fontes como, por exemplo, Sysadvizer, e eles trazem ali, né? Poxa, porque muitas vezes trazem pesquisas e tudo mais. A própria ANPD, né? Traz notícias e entre outros locais, assim, internacionais, que vem falando do mercado de trabalho, né? E falando de segurança, né? A gente tem vários tipos de áreas, né? E você pode jogar aqui, vai. Programador, trava, vagas. Você tem aqui mais de 100 vagas, só pelo Google, né? Imagina você acessar um liquidinho, etc. E muitas vezes são sites de RH, né? Então, são vagas PJs, vagas PLTs e por aí vai. E aqui estão os requisitos, né? Então, você explorar as vagas, entender o mercado de trabalho, não é difícil. É basta você perder pelo menos uma horinha do seu dia, trinta minutos, para estudar o mercado e ver o que está em alta. Ah, sobre questões de estudo. Ah, eu preciso fazer uma faculdade para me desenvolver. Eu não sou a melhor pessoa para falar disso, até porque eu cratinei em diversas, né? TDAH, não sei, vou colocar a culpa no TDAH, né? Mas não consigo, né? Mas eu pretendo aí pedir um diploma, mas isso não me barrou. Eu desenvolvi muito minhas técnicas, na parte de fundamentos, estudando bastante a área de TI, absorvendo conhecimentos não só em segurança, mas em outras áreas também, tive que ter contato com outras áreas de TI, né? Então, tinha que adquirir esses conhecimentos para poder falar de igual para igual. Então, isso deixou em aberto. Se você está querendo ingressar no mercado de TI, está em dúvida, poxa, quero fazer um curso, quero fazer uma graduação, quero aprender do zero, aí eu recomendo, vá para cima, faz um tectólogo, um bacharelado, conforme você deseja, né? Cabe a sua pressa, né? E a sua necessidade. Mas analisa a emenda e o peso do diploma, né? Aí na sua vida profissional. E quem faz a sua carreira é você. E sobre questões de estudo, né? Não se prenda a receita de bolo, que é a faculdade de ensina. A gente vai te dar uma base. Mas o resto, você vai se desenvolver através de cursos. Então, você tem plataformas de curso, como a Lula, como Coursera, como Udemy, etc. Então, você vai aprendendo de qualquer forma, através dessas plataformas. A gente tem conhecimentos fora outros cursos que vêm por aí, né? Tem o Bootcamp da GTI, tem as pós da Unifis, etc, 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 etc. Então, é bem complicado falar sobre essas questões, né? Porque cabe a carreira que você quer seguir. Mas o que eu recomendo é você traçar uma linha de o que você quer estudar aos cursos. Então, primeiro, eu quero ser um desenvolvedor Python. O que o mercado de desenvolvimento Python tem como requisito? Ah, tem esses requisitos, mas é dos frameworks. E aí, você começa a estudar cada um dos frameworks, passo a passo. Vai auxiliar o pote para você não se prejudicar. E sobre a questão de você concentrar a ação. Ah, como é que é a ideia e tudo mais, né? Eu tinha até pesquisado um artigo de como viver com autismo, que era muito bom, mas não achei. Eu ia colocar muito nesse vídeo. Que as pessoas têm o costume de gerar um preconceito com alguém que tem esse tipo de característica, né? Já subjugando, que sou lá. Ou até mesmo... Tendo dificuldades e limites para essas pessoas. A gente tem certos delimitadores, mas isso não significa que não podemos quebrá-los e também viver vidas normais. E outras atrevas, né? Poxa, todo Asker tem um artigo bem inteligente. Existem condições e características que nos fazem... Trazem particularidades com outras pessoas, né? Mas a nossa dedicação é muito mais diferente em visão de mundo também. Principalmente alguém que passa por experiências traumáticas também, muitas das vezes, tem muito foco. Então, não é só isso, né? Experiências traumáticas, entre outras coisas, podem trazer motivações e por aí vai. e até mesmo a vontade de querer, né? Então, não se rebaixe a isso, não se rebaixe a condições, né? Todo mundo pode porque todo mundo é igual, né? A diferença é que ali algumas pessoas têm ocasiões, tem circunstâncias, né? Vamos dizer assim, tem circunstâncias diferentes porque existem particularidades cerebrais, corporais, né? Nem todo mundo tem a mesma doença, nem todo mundo reage da mesma forma quando pega uma gripe, etc. Então, não se iguale. Faça o seu e desenvolva no seu, né? O seu tempo, a fome vai dando. Porque isso pode te gerar burnout e ansiedade desnecessariamente. E isso não compensa. Só para ter burnout e ansiedade, assim mesmo, nem começar a trabalhar e ir embora. Outra coisa também é gerenciar os estudos, gerencia, né? Poxa, reserve uma hora por dia, trinta minutos por dia, lê alguma coisa, escreve alguma coisa, tente terminar algum código, mexer com algum projeto, fazer uma tarefa, vai aos poucos, mas nunca deixe de finalizar. E usem técnicas de Pomodoro, por exemplo, pirâmide de William Grocer, né? Que ajudou bastante ali na questão de ler, escutar, compartilhar, né? E etc. E que vai te ajudar bastante. E é uma pirâmide muito legal, né? Eu particularmente utilizo, né? Cada um usa da sua forma, né? E aí... Até isso, tipo... Eles perguntam, como que é o dia-a-dia de alguém com o pé a preço da ITBH? É gerenciamento. A procrastinação vem, vem de monte. É porque eu tô com controle aqui, porque eu ia jogar aqui, né? E tudo mais. Mas a procrastinação vem. Porém, quando a gente começa a focar, andar, forçar a carrua ali, pega no tranco, a gente não para. É a circunstância, né? E, claro, né? Quem tem depressão, ansiedade, fica difícil se levantar. Às vezes, querer fazer alguma coisa, estudar algo do tipo. Mas... Força-se. E como a gente força-se, a gente se força a ver uma série, a ver um filme, a sair, senta no computador e liga, e começa a ver o conteúdo. Tá chato? Ok. Não conseguiu? Beleza. Deu tempo. Tente de novo, ou tente outro dia. Tente ir fazendo isso. Tente ir fazendo um concurso experiente. Tem vinte minutos, depois trinta minutos, quarenta, uma hora. Quando você for ver, você tá trazendo isso como rotina. Eu carrego ele há anos e anos e anos, todo esse benefício. Tô novo, né? Mas carrego... Eu tenho uma bagaio muito grande nesse lado psicológico. Quem me conhece sabe que eu não sou bem mentalmente. Eu sou meio doido. O pessoal até brinca. Nossa, você não para. Produz conteúdo porque... Minha mente iniciou nessa questão de produção de conteúdo. E se eu parar, acaba me... Acaba me afetando um pouco. Porém, qual a melhor forma de você repousar, né? Porque, assim... Não gerar um buffer overflow, né? Executamente de memória. É você ter válvulas de escape. É você fazer o upgrade da sua memória RAM, né? Você aumentar a memória lógica. É você desacelerar o hardware dali. Parar alguns processos. Deixar ali o computador liberando e tudo mais. Fazendo alguma atividade por fora. E depois você retorna. Assim que eu conseguir ter as certificações, eu me desenvolver. E, com certeza, todo mundo consegue. Não sou diferente de ninguém. Todos que estão assistindo não são diferentes de ninguém. A área de TI tem espaço para todo mundo. Basta você querer se desenvolver. Basta você estudar o mercado. Ah, não tenho recursos para estudar. Ah, meu computador é muito ruim. Não consigo estar lá com a linha. Nem tudo nada. Existem muitas alternativas online. Flyhack. Ele consegue rodar ali uma máquina virtual online. Existem meios de você programar online. Então, existem formas de você se desenvolver. Então, hoje, não vou dizer que é desculpas, né? Só falta pisar mais, dar um passo. Quando você conseguir dar esse passo, você vai conseguir obter êxito. Que vai desenvolver melhor a sua carreira. Então, pratique. Fique. Vai na teoria. Depois pratique. Ensine outros. Troque ideia. Faça método boa. Que desenvolva-se. E por aí vai. Eu sou meio maluco, mas fico à disposição. Às vezes, eu dou uma sumida que sou psicológico e tudo mais. Eu demoro para responder, mas fico à disposição em ajudar. Trazer mentorias, né? Eu truco vários projetos. Há anos de querer trazer. Mas, aos poucos, eu vou tentando trazer. Tô tentando ressuscitar esse canal. E vamos para cima, né? Então, essas dicas que eu tenho para dar. Se você também tá entrando em outra área, uma coisa que eu recomendo para você é não fique parado. Faça cursos. Procure fazer networking. Entenda o mercado de trabalho. Não fique esperando a oportunidade de ficar no céu. Corra atrás. Quando você corre atrás. E você dá a entender para os outros. Então, você tá correndo atrás. Você tá compartilhando conteúdo. Tá ajudando outros. Tá fazendo aquela corrente. Uma hora você vai ser ajudado, né? Então... Toda... Faz esse processo. Que você vai obter sucesso, né? E para quem tem TDAH. Tem TEA. Tem... Estágio. Tem depressão. Eu sei que ele é animador. Síndrome de impostor. Eu sei que ele é animador. Às vezes, você não tem essa autoconfiança. Mas a autoconfiança, ela vem conforme a gente vai arrisando. E, às vezes, quando a gente fica... A gente arrisca. A gente acaba vendo que é besteira, né? É tipo... A gente querer... Tem medo de... De alguma coisa. E aí, quando a gente vai ver... A gente vai tentar... Fazer aquilo, né? Sei lá. Ultrapassar os nossos limites. Você vê que é tão besta que a gente começa a repetir várias vezes. Então, todos os dias, a gente tem que ultrapassar os nossos limites. Para a questão de amadurecimento. Para a questão de desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento profissional. Toda essa questão de coaching. Que vocês vão escutar bastante. Mas é uma questão que é séria, né? Principalmente nas nossas vidas, né? No fim, tudo é individual, né? Você tem que ter pessoas ao seu lado. Mas você tem que também querer. Não adianta você esperar dos outros, né? E é isso. Eu acho que essas são as dicas. Espero que vocês tenham gostado. Fico à disposição. Me chamem no LinkedIn. E até o próximo vídeo, né? Talvez aí muitos falaram. Fazer um vídeo sobre assuntos e minha história. Desculpe isso que eu ia me fazer. Questões delicadas. Mas quem sabe algum dia, né? Enfim. É isso aí. Muito obrigado pessoal. E abraço.